Fala galera do Breja Maníacos! Inspirada no nascer do sol da pequena e pacata cidade de Petrópolis sol que nasce entre as montanhas surgiu a boêmia Aura Lager a história bonita! Será que a cerveja é boa? Bom, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Breja Maníacos agora com esse estilo que a gente ainda não trouxe ao canal Primeiro eu vou falar da cervejaria boêmia Cervejaria boêmia é a primeira cervejaria quando se falou em fabricar cerveja, produzir cerveja no Brasil a primeira família foi a família do senhor Henrique Kramer um colono sempre da onde? Alemão! Da onde? Da onde? Sempre alemão! Em 1853 foi criada essa cervejaria hoje pertence ao grupo ao grupo? Ao grupo? Ao grupo? Tem que ter um grupo? Pelo grupo a bem-deve o grande Sonho grande! O maior grupo de cerveja do país esse estilo, o estilo Viena Lager é uma Lager com, utilizado assim, o Malte Viena que é uma, no copo, é o copo Pilsner e é uma Lager um pouco mais encorpada É, ela tem 5,4 de teor alcoólico o IBU dela é um pouco elevado então, galera, toma cuidado nível de amargo um pouco mais acima do que você está acostumado É um amargo de um homem com o P-Way Cerveja é uma pancadinha, né? 27, vamos comparar 30 de IBU aí então, numa porradinha 30, 300 ml aqui Então, se você... Você que está com a relação com cervejas especiais Vou comprar essa cerveja da Boêmia aqui Vai achar que a água não presta, não Está dentro do estilo Está dentro do estilo A gente não tinha muita coisa aqui para fazer a harmonização A gente, Renato, providenciou aqui um roladinho de queijo com presunto Tá bom, tá gostoso Então, vamos provar com essa beija aí Vamos abrir, Renato? Sim Faça as honras Eu sempre gostei muito da Boêmia antes da aquisição, né? É Não, mas olha só A colorado depois da aquisição A gente guarda as tampas e o Renato está trucidando as tampas Vamos abrir, hein? André, só tem que salvar uma chapinha aí Aqui, ó Ó, ó Então, olha só, galera Colorado foi comprada pela Ambev e continuou perfeita Vamos ver se essa Boêmia ficou legal Lembrando que nós temos aí o festival do Bauer Fest sempre no último final de semana de junho e encerra sempre no primeiro final de semana de julho A Boêmia sempre traz cerveja nova Então, vamos ver a coloração Olha só Atende Olha só Bacana, olha só A pessoa que se dedica a cerveja Fazer o rótulo legal Atrás da cerveja Ele fala a cor também E a cor está batendo certinho do que aqui aplicado, né? Então Bem bacana A cor está perfeita Uma larga Amba Larga, né? Vamos para o aroma Não sinto o cheiro De nada Absolutamente nada Mas ela é vermelha Como um céu ao nascer do dia Que isso, cara? É Vai chamar o Diogo de novo Não Eu sinto um pouquinho Eu sinto um pouquinho de lúpulo nela Sério? Ela é um pouco barlopulada E Esse mal te ver Ela deixa um Não tem cheiro de lúpulo não, Fábio O sabor O aroma é característico Né? Então vamos O sabor, né? Ô Desculpa Saúde Trost Trost Bom, vamos às considerações Considerações finais Bom Eu Esse estilo Assim É Eu acho Eu acho assim Após a fusão Da Da Bembev E Da aquisição Da cervejaria Walsh Essa parte de produção De cervejas especiais Da Boêmia Ficou a cargo Dos cervejeiros Da Walsh Eu sei que a 838P Way Que nós vamos trazer ao canal Que nós vamos trazer ao canal Foi feita pelos Pelo cerveja Mestre cerveja Da Walsh Premiadíssima cerveja É Cerveja artesanal E talvez Talvez eles tenham produzido Também essa cerveja A Boi Maura Lager É uma Viena Lager É uma cerveja assim É uma Lager Mais lopulada Que tem um sabor Mais adocicado Eu vejo Com bons olhos Esse amargor Presente dela Sem o retrogosto É Ela tem um pouquinho De adstringência O que é adstringência? Você falou aqui de mim Não posso falar É até bom você falar A gente fala Entra na sessão De adstringência O que é adstringência? Quando você come Uma banana verde Que ele A língua fica Agarra um pouquinho A língua de boi Fica igual a língua de boi Ela é um pouco Adstringente Que é normal do estilo Por causa do excesso De lúpulo Do lúpulo acentuado Pro malager E só que Quando você acaba De beber alguns segundos Depois O amargor Some Nota A nota Para uma Viena Lager É Para mim É nota 9 Mas Renata Galera É o seguinte Concordo com tudo Que o Fago falou Conheço pouco Do estilo Viena Mas Ele Tocou numa característica Importante Cima da cerveja Não é porque a cerveja É amarga Que ela é ruim O que é ruim É deixar o retrogosto E ela não deixa Não tem aquele gosto Novalgina na boca A nota eu vou acompanhar Concordo com todas As considerações Que ele fez 9 Galera O que O que a cerveja Aqui Apresenta Atenção Certinha O O Teu alcoólico 5,4 Isso aqui Na hora que eu bebo Você não sente muito Teu alcoólico E é Acima do 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 Que a gente bebe Nas cervejas normais Que a gente bebe E não bebe Cara Eu acho Perfeito Eu gostei bastante Pena que é só 300ml Podia ser Uma garrafa maior Tudo que é bom Dura pouco Não E tem garrafa Tá De 600ml Só que Eu Nosso amigo aqui Trouxe de 300ml Então Eu gosto muito Gosto da boêmia Eu não Perder a sua raiz Por ser Adquirida Pela Ambev Continua sendo Uma cerveja boa Aconselho todos A conhecerem O festival Do Bauerfest Tem comida Típica alemã Tem Festival Alemão De dança De Bebida alemã Então Vale a pena Vale a pena Nota 9,5 9,5 9,5 E lembrando sempre Breja Manil Se for dirigir Não beba E se for beber E se for beber Chama a gente Chama a gente